Lindo vídeo de chuva, né? Ou seria bacon fritano? Eu sou o Vitor e hoje nós vamos fazer um vídeo no TikTok para enganar o seu cérebro. Mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva agora. Também ative as notificações e dê aquele joinha para você não perder nada. E também faça parte do nosso Clube do Cientista Criativo para receber em casa atividades mão na massa de biotecnologia, robótica, eletrônica e muito mais. É só clicar no link aqui na descrição ou apontar o celular para o QR Code que está em algum lugar aqui dessa tela. Lembre-se, se você tem menos que 13 anos, peça para usar a conta do TikTok do seu responsável. Mas peraí, Vitor. Hoje a gente vai usar o TikTok? É isso aí. O TikTok, para quem não sabe, é uma rede social que nos permite remixar e redublar os vídeos. Por exemplo, eu posso pegar o áudio de um vídeo e gravar um novo vídeo usando o áudio desse vídeo aqui como se fosse a minha voz. Peraí, peraí. Peraí, Vitor. Fiquei confusa. Como assim? Calma, Carol. Vou explicar melhor. Eu vou mostrar. Camila, solta exemplos aí do nosso TikTok. A gente pode também fazer os nossos próprios vídeos usando efeitos de chroma key e realidade aumentada, que já explicamos como isso funciona nos nossos vídeos do labirinto de realidade aumentada e chroma key, que você pode acessar no card aqui em cima. Essa capacidade que o TikTok tem de conectar um vídeo no outro e as pessoas, e a liberdade que as pessoas têm de criar, é uma das partes do que chamamos de interatividade. Mas essa interatividade não acontece só entre os vídeos. Ela também acontece com o nosso cérebro e tudo o que nós usamos. Isso acontece através dos nossos sentidos, que são a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Mas às vezes, essa interatividade do nosso cérebro com o mundo entra em conflito. E aí acontece o que chamamos de ilusão dos sentidos. Nem sempre podemos confiar no que vemos ou ouvimos. E eu vou mostrar o porquê com o meu experimento lá no TikTok. Então, gente, estou aqui com o TikTok aberto meu. E o link para o vídeo específico do nosso TikTok está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Então, vamos lá? Eu vou clicar aqui nesse vídeo aqui para abrir o meu vídeo. Vou fazer uma ilusão sonora para ganhar o seu cérebro. E aí eu vou clicar nesse círculo girando aqui com um monte de notinha, que é o áudio desse vídeo. Que eu vou pegar ele. Eu vou pegar aqui. Eu vou colocar usar esse som. Cliquei. Aí eu vou usar o som desse vídeo para gravar com a minha cara. Enfim, eu vou me dublar aqui. Mas na sua casa aí você vai gravar a sua cara e vai sair a minha voz. Uma dica muito importante é você clicar aqui no x2 ou x3. Isso vai deixar o áudio mais lento. Que vai ser mais fácil de você dublar. Que vai ser mais lento. Aí você tem tempo de mexer a voz e tal. Beleza? Ah, e se você quiser adicionar filtros para ficar mais legal, você vem aqui, ó. Efeitos. E aqui tem um monte de filtros, beleza? Mas eu não vou adicionar nenhum. Então, chegou agora a parte da gravação. Então eu vou selecionar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Em 60 segundos. Aí eu vou colocar em duas vezes. E aí eu vou gravar. Primeiro eu vou dublar a explicação. E depois chegar na parte do efeito. Vou fazer uma ilusão sonora. Vai enganar o seu cérebro. Mas para isso você vai precisar assistir esse vídeo aqui duas vezes. E eu pausei o vídeo. Então, eu posso pausar. E depois continuar e ir gravando por partes. Sem nervoso e gravando na calma, né? Então agora, né? Eu gravei a introdução. E agora eu vou gravar. O som vai ser de Bá. Mas a minha boca vai fazer Pá. Com P de Pato. Beleza? Vamos lá, então. Vou fazer agora. Pá. 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 E assim a gente tem o nosso efeito McGurk. E aí? Funcionou com você? Se não funcionou, mostre para outras pessoas. Porque tem uma parte da população que esse efeito simplesmente não funciona. Ou varia de dia para dia. Igual aquele efeito do vestido azul, sabe? Algumas pessoas vêm, outras pessoas não vêm. Mostre para outras pessoas, façam o seu. Mas faça certinho, casadinho, assim, com o lábio, com a voz. E isso vai garantir o sucesso do seu efeito. Mas, como isso aconteceu? Como que de olho aberto eu escuto Pá e Tá, mas de olho fechado eu só escuto Bá? Bem, gente, os áudios são todos iguais. O que muda só é a imagem. Isso se chama efeito McGurk. E foi descoberto em 1976 pelo psicólogo Harry McGurk. E esse efeito mostra a interação da visão com a audição. Quando vemos a imagem de uma pessoa gesticulando Pá e Tá ao som de Bá, a nossa visão e audição entram em conflito. E a gente acaba ouvindo o que a gente está vendo. Muito louco isso, né? E esse é um dos motivos também da gente ouvir o barulho de chuva, mesmo ele sendo bem conflitando, só pelo simples fato de a gente estar vendo uma chuva. E existem muitos outros sons que a gente pode fazer esse efeito. Tente usar sua criatividade para combinar essas imagens com sons e veja se você consegue fazer um vídeo para confundir o sentido dos outros. Duble os nossos vídeos no TikTok também. Que tal brincar de ser a Carol, a Júlia ou o Vitor? Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa! Até hoje que eu escapo do vírus mais uma vez! Até hoje que eu escapo do vírus mais uma vez! Máscara, ok? Máscara, ok! Bota o IPI para a segurança de vocês! Bota o IPI para a segurança de vocês! Bota o IPI para a segurança de vocês! Bota o IPI para a segurança de vocês!